Olá pessoal, estamos na nossa vigésima primeira aula, vigésimo primeiro vídeo e agora vamos juntar tudo o que vimos até agora e jogar na nuvem no Teamspeak. Nós falamos já sobre o MQTT, nós temos aqui também um recurso para celulares conhecido como TeamsView, depois podemos fazer um vídeo curto sobre ele. Vamos aqui conectar via o computador aqui, via PC mesmo. Então nós vamos usar o MQTT, o MQTT já falei um pouco na aula anterior sobre ele, tá bom? Nós vamos usar aqui a biblioteca Robust, essa biblioteca já está na versão do firmware do nosso SP32, no MicroPython, tá ok? Então não precisamos baixar, quem não tiver essa biblioteca no firmware vai ter que baixar a mesma e instalar, ok? Este aqui é o nosso circuito de montagem, o ESP, um sensor DHT11 de temperatura e umidade, o display OLED I2C. Nós já fizemos aqui um teste com o display, tá o código aqui, montei a aula 18, na aula 19 nós testamos aqui o display OLED indicando temperatura, tá ok? Certo? Então vamos lá, vamos ao nosso código. Agora vamos levar tudo isso daí para a nuvem de IoT. Primeira coisa, vamos importar aqui as bibliotecas necessárias. A biblioteca de conexão de rede, certo? Vamos trabalhar aqui no modo Station. A nossa biblioteca do display, do display que funciona com o I2C. Da biblioteca de máquina, da machine, vamos pegar aqui a biblioteca aqui da pinagem, A biblioteca I2C, da nossa, do time, vamos pegar aqui o delay, o slip, vamos pegar também o DHT. E aqui a nossa biblioteca Robust, que já está no firmware do nosso ESP32, o que estamos utilizando aqui nesse curso. Então, não precisamos gravá-la, tá? Já está embutida aí no boot. Bom, from, aqui a biblioteca Robust, MQTT, importar de MQTT Client. Vamos importar o S, informações aí do sistema operacional. Import GC, fornece capacidade de desabilitar o coletor, ajustar a frequência de coleta. Vamos coletar dados, né? E definir opções de apurações. Import System, fornece funções e variáveis para manipular diferentes partes do ambiente de tempo de execução do Python. Vamos usar o sistema também para pressionar o botão, os botões Ctrl C e parar, sair da rede, né? Desconectar o nosso ESP32 da rede. Vamos lá. Então, aqui uma variável I2C para a configuração dos pinos I2C do nosso ESP32. Esses mesmos pinos I2C serão utilizados aqui para enviar dados e fazer a comunicação com o nosso display OLED. Então, criamos uma variável aqui OLED. Isso nós já vimos na aula passada. Temos a largura, nós temos o comprimento e conexão I2C. Configurando o pino 2, nós vamos configurar ele como pino de saída. Vamos utilizá-lo para... é o LED interno aqui do nosso módulo, né? Vamos fazer ele piscar. Estamos aqui, então, com a variável do... configurando o pino 23 como a entrada, né? Do nosso sensor DHT, do sinal DHT11, sensor de temperatura e umidade. Vamos fazer aqui, montar uma função para ler o sensor DHT. Está aqui a função. Depois, uma função para coletar dados. Vamos coletar os dados da função DHT. E também podemos aqui colocar outras funções, outros sensores. Eu posso conectar mais sensores. Uma aplicação com sensores de pressão, vazão e etc. O que vocês quiserem fazer as aplicações. Temos aqui uma outra função para piscar o LED. Nós vamos fazer ele piscar, ok? Meio segundo, né? Apagado e aceso. Aqui vocês irão colocar o nome da rede Wi-Fi. Depois, a senha da sua rede, né? A senha de identificação. Então, aqui o serviço Wi-Fi para configuração da conexão. O ESP32 já vem configurado de fábrica como um access point, ponto de acesso. Então, vamos aqui desligar, vamos desativá-la, essa parte de access point. E vamos ativar como um módulo station, ok? Já falei isso em uma aula anterior, expliquei melhor, ok? Depois, nós vamos aguardar, nós vamos colocar aqui tentativas, vamos fazer dez tentativas de conexão. Se ela for bem sucedida, vamos adiante. Se não for bem sucedida, vai aparecer a mensagem, não pode ser conectado na rede Wi-Fi. O nosso ESP32 vai buscar a comunicação aqui no MQTT. Então, vamos gerar aqui um client ID MQTT aleatório, randômico, tá? Isso daqui não é seguro, que conecta ao TeamSpeak Broker, mas na porta 1883, 1883. Não oferece segurança. Para oferecer segurança, nós podemos usar aqui um protocolo, o protocolo TLS, Transport Layer Security. É um protocolo de criptografia. Eu não vou me estender sobre a teoria disso. Temos um site aqui interessante, que vocês podem ver, vou deixar o link aí disponível para vocês. Falando sobre toda a teoria aqui do SSL e TLS. Aqui é um artigo do Eugênio Augusto, ele é bacharel em Ciências da Computação pela USP, Instituto de Matemática e Estatística. Então, está aqui o SSL, Security Sockets Layer e o TLS, Transport Layer Security. Ok? Depois vocês leiam aqui que é interessante saber o que está acontecendo, como é que funciona este protocolo. Voltemos, então, ao nosso código. Iremos precisar aqui da URL do MQTT no TeamSpeak, essa aqui. Ok? Vamos precisar aqui da sua identificação de usuário do TeamSpeak. Lembrem-se que na aula anterior eu expliquei onde encontrar esses dados. Dei uma olhada na aula anterior. Iremos precisar da chave API MQTT do seu canal de TeamSpeak. E aí iniciamos a conexão. Uma vez conectado, vamos colocar aqui um try and accept. Então, vou conectar o cliente. Se eu tiver uma exceção E, ele vai imprimir não, pode ser conectado ao MQTT, o servidor. E aí ele vai dar aqui as informações sobre a exceção. Para publicar os nossos, para escrever os nossos dados no nosso canal gratuito. Existe o canal gratuito e existe o canal pago no TeamSpeak. Nós estamos usando a facilidade gratuita. Para isso, nós precisamos também da identificação do nosso canal TeamSpeak. Vocês colocam a ID do seu canal. Depois, nós temos a chave de escrita. Também é um código, né? Uma chave. Coloca a sua chave. Coloca a sua chave de escrita. E iremos publicar os dados, escrever os dados a cada dois segundos. Mas isso não é possível no TeamSpeak gratuito. Eu estou colocando aqui só para a gente enxergar o display. Porque eu estou amarrando o display a esse início aqui de leitura. Tá ok? Então, veja só. Vamos dar uma olhada no TeamSpeak. Vamos ver quanto tempo o TeamSpeak leva. Estou com o cronômetro aqui. Já recebemos 4.586 dados. Virou agora a quantidade de dados. Então, nós vamos acionar o cronômetro quando ele mudar para 4.587. Para verificarmos quanto tempo o TeamSpeak leva. Opa, virou agora para fazer uma leitura de um dado. Quando ele mudar para 4.588, vamos parar o cronômetro. Opa! Está levando 15 segundos para fazer a leitura de um dado. Tá ok? Vamos fechar aqui. Esses 2 segundos aqui não adianta nada. Ele vai ficar piscando lá, fazendo leitura em 2 segundos. Tentando publicar em 2 segundos, a cada 2 segundos. Mas ele só consegue fazer essa publicação, essa escrita de dados, a cada 15 segundos. Eu testei um outro momento, ele levou 30 segundos. Isso deve variar entre 15 a 30 segundos. Aqui eu tenho um looping, que eu vou pegar os dados. Vou fazer o LED piscar. Esses dados estão sendo enviados aqui para o fio de 1, temperatura, fio de 2, umidade. Já mostrei esses campos para vocês no TeamSpeak. Ele coloca os dados, escreve os dados usando o software do MATLAB. Aí depois, limpamos o display. Ele já está apagado. Vocês vão ver que a hora que iniciar ele vai estar apagado. Mas confirmamos que ele esteja apagado. Vamos escrever temperatura. Vamos colocar os dados da temperatura. Já expliquei aqui na aula anterior para vocês. Tá ok? E aí, uma exceção. Colocamos um try and accept. Caso eu clique aqui em CTRL-C, eu pressione CTRL-C, vai aparecer aqui a mensagem CTRL-C pressionado. O ESP32 foi desconectado da rede Wi-Fi. Vamos lá. Vou pressionar aqui o CTRL-C. E vejam que apareceu aqui embaixo CTRL-C pressionado. O ESP32 foi desconectado da rede Wi-Fi. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o nosso ESP32. Vou rodar o programa que está interno dele. Vou clicar aqui em Enable. Vejam que ele se conectou. O display está apagado. Ele vai acender a hora de começar a fazer a leitura. Já acendeu. Certo? E temos aí editado a nossa temperatura aqui no nosso Shell. Portanto, pessoal, estamos agora com sinal na nuvem. Na nossa nuvem de Teamspeak. Vejam. Aqui coletado agora 11 horas e 32 minutos. Tá? Esse é o nosso horário aqui. Mostrei para vocês como fazer esse Widget. Widget. Vamos fazer um aqui do Field 2. Então, Gauch. Medidor. Aí. Next. Field. Dois. Create. Pronto. Já criei um novo medidor analógico de umidade. Podemos empurrar aqui. Podemos deslocar aqui os nossos gráficos, né? A nossa interface gráfica. Vejam. Ficou aqui os dois medidores analógicos. E aqui os nossos gráficos. Tá ok? Bom, pessoal. Agora vocês fiquem à vontade para desenvolver aí diversas aplicações. Até a próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau.